vai reaparecer aí, mas desde já a gente se coloca à disposição, ela vai fazer toda a apresentação, e aí em seguida da apresentação a gente vai abrir para as perguntas, certo? Aí vocês vão enviando as perguntas, a gente tem Thalita, que está como moderadora, que é daqui do Duplo de Telesaúde, ela vai estar filtrando todos os questionamentos e a gente vai estar junto com a doutora Letícia para responder para vocês, tá bom? Só aguardar um minutinho para a Letícia retornar para a gente iniciar. Se alguém não conhece, a doutora Letícia Cartes é a gerente da Saúde da Mulher do Estado, o intuito dessa palestra de hoje, dessa web palestra, né, Saúde da Mulher, o que prioriza na atenção primária em tempos de pandemia, foi para trazer assim um olhar mais integral, a gente já teve um web palestra anterior que focou mais a questão da gestação, e mediante os dias que a gente vem, né, passando, vários questionamentos vem chegando, como é que fica a atenção em vários outros setores, e por isso, doutora Letícia veio construir essa web palestra de hoje, que a gente espera que seja bem construtiva. O gerente estadual da Saúde da Mulher, que vai agora fazer a nossa palestra, que o título é Saúde da Mulher, o que priorizar na atenção primária em tempos de pandemia. Boa tarde a todas e a todos, já fui apresentada, né, estou como gerente de atenção à saúde da mulher, essa é a nossa equipe da Saúde da Mulher, eu, Cleonuzia, Joyce, Márcia, Michele, Roseana, Sueli e Uelita, e conosco tem Adriana Baltar, da atenção primária, que eu pedi ajuda, já que o tema é o que priorizar na atenção primária em tempos de pandemia. Na realidade, o objetivo hoje, dessa segunda palestra que a, essa web palestra que a Saúde da Mulher faz, né, que a gente já fez aquela primeira com Juliana Schettini e Silvana, essa é para contextualizar um pouco da pandemia, né, dizer em que situação a gente se encontra hoje nos aspectos da saúde da mulher na atenção primária, todos esses documentos que vocês veem aí na tela, já são os documentos do Ministério da Saúde, documentos da atenção primária estadual, da saúde da mulher estadual, são todos os documentos que tem, que lá no final tem como referências, então a gente está disponibilizando, né, instrumentos de orientação para os profissionais que atuam na atenção primária, e a gente vai falar um pouquinho de cada área, né, de cada sub-área da saúde da mulher que a gente tem dentro do regimento da nossa política estadual da saúde da mulher. O SARS-CoV-2 é o nome do novo coronavírus, né, que é identificado como agente etiológico, quando a gente fala de COVID é porque é o nome em inglês, disease infection pelo coronavírus 19, por isso que a gente fala da doença COVID, de quem provoca é o coronavírus, a Organização Mundial decretou o estado de pandemia em março, né, o período de incubação gira em torno de seis a seis, de cinco a seis dias, mas pode chegar até 14 dias, e a gente sabe hoje que muitas vezes, né, essa transmissão ocorre antes mesmo que esses sintomas se iniciem. O espectro clínico, ele é muito amplo, ele pode variar de um simples resfriado até uma pneumonia. Os sintomas mais comuns seria a febre, uma febre acima de 37,8 graus, tosse de espinéia, mialgia, né, dor muscular, e uma fadiga, um cansaço, não um cansaço respiratório, a astenia. Mas os menos comuns seria anorexia, produção de escarro, dor de garganta, confusão, tontura, dor de cabeça, tem sido bem relatado, dor no peito, hemoptise, diarreia, náusea, vômito, dor abdominal, congestão conjuntival e anosmia súbita ou hiposmia. Esse último sintoma tem sido bem relatado, talvez não pela frequência, mas por ser inusitado, né, por ser o mais diferente dentre eles. A definição de caso de um resfriado comum seria você ter ou não febre, mas ter tosse, coriza nasal, dor no corpo, dor de garganta leve, calafrios, dores musculares. E a partir desse momento onde você tem a febre associada à tosse, ou dor de garganta e falta de ar, de espinéia, ou então tem uma saturação de O2 a menor que 95%, você pode estar diante de uma síndrome respiratória. Pois não? Estão ouvindo? Sim, doutora Letícia, pode continuar. Tá bom. Então, diante desses sintomas, quando você tem associado os sintomas respiratórios, você estaria dentro de uma síndrome respiratória aguda grave. Essas medidas de prevenção, eu acho que elas já estão bem divulgadas, né, lavar as mãos por 20 segundos, não compartilhar objetivos pessoal, evitar tocar a mão, nariz e boca, o quanto é difícil a gente não levantar esse óculos que a gente usa, não é verdade? Tossir ou espirrar, usar o cotovelo nesse movimento, né, manter os ambientes ventilados, evitar aglomerações, evitar consumos de animais crus ou mal cozidos, e usar máscara de pano, como a gente viu que ontem saiu o decreto da Estadual, de que se você for sair em ambientes, você deve usar as máscaras caseiras. Um dos pontos seria o planejamento familiar, né, dentro da linha da saúde da mulher, onde a gente frisou o sexo seguro e a anticoncepção, né? Lembrar que o sexo seguro é um direito de todas as mulheres, independente de ter a intenção de reprodução. Neste momento, como a gente não sabe exatamente o efeito do vírus numa gestação inicial, a gente está orientando que deva-se adiar esse projeto, se as mulheres têm esse projeto, né, até que a gente tenha segurança de uma gravidez sem riscos. Lembrar que a visita do agente comunitário de saúde, o ACS, ela pode ser oportuna, porque ele pode disponibilizar da camisinha vaginal e peniana, porque ela oferece uma dupla proteção, não só para a gestação, como também para as infecções sexualmente transmissíveis. Lembrar que isso é temporário, então, passar a usar a camisinha no casal que não vinha usando, eu acho que diante do risco, é importante repensar e começar a usar, né? Segundo a OMS, todos os métodos são seguros, porque poderia vir, ah, tá, e o anticoncepcional, que por si só já poderia disponibilizar, já poderia ser prejudicial para casos de embolia, mas segundo a OMS, os métodos todos eles são seguros para se usar durante essa pandemia, né? Lembrar que os métodos contraceptivos de emergências devem estar disponíveis na unidade, se não tem na unidade básica, mas que tenha em algum ponto, como se, por exemplo, até uma maternidade, para que você possa dispor se teve um sexo sem proteção, né? E quem tiver, quem for usuário de DIU e que já estiver mais ou menos no tempo da troca, não se preocupe que pode esperar alguns meses, em especial o DIU de cobre, 10 anos, e o outro, o dispositivo com hormônio, 5 anos. É importante falar um pouco da ginecologia, a gente sabe que a ginecologia no Estado, na saúde pública, ela já vinha sendo atropelada pela rede obstétrica, que é extremamente demandante, né? E muitas vezes a gente via que elas foram tomando os leitos até da ginecologia. Mas, neste momento, segundo a portaria 107 da Secretaria do Estado de Saúde, as consultas devem ser postergadas, devem ser adiadas, né? Se for uma cirurgia letiva, consulta ambulatorial, procedimentos diagnósticos, tanto que, nesse momento, muitos dos profissionais que tinham saído da consulta, né? Ambulatorial, o governo está pedindo ajuda, está chamando para que ajude na pandemia, não é verdade? Lembrar que mantém-se, né? Independente de qualquer situação, você tem que manter alguns atendimentos assistenciais, como oncologia, hemodiálise pré-natal, que desde o começo a gente vem insistindo nessa tecla de que o pré-natal tem que ser mantido, doenças infectocontagiosas, um retorno pós-operatório. Tem também, ainda, nota técnica do Ministério da Saúde, essa é a recente, né? Do dia 13, que vem ressaltar, endossar exatamente o que a gente disse, que o que puder ser remarcado, o que puder ser adiado, fica adiado. E lembrar que não deve ter descontinuidade. Os tratamentos como as neoplasias, infecções sexualmente transmissíveis, sangramento uterino aumentado, e aqui é interessante fazer uma ressalva. Aquelas gestantes que estavam utilizando medicamentos para toxoplasmose, o que a gente vê, é o que a gente teve a informação da vigilância, que essas mulheres deixaram de buscar medicação. E isso é preocupante, não é verdade? Que a medicação está disponível, precisa ser usada, e durante essa pandemia, houve uma diminuição, para não dizer, ausência de busca desses pelos medicamentos da toxoplasmose na gestação. Ressaltar mais do que nunca que as consultas para natais, independentes da classificação, ela deve ser mantida. O que houve foi que na atenção primária se aumentou o tempo entre uma gestante e outra, para que não houvesse aglomeração. Os fatores de risco para a COVID na gestante, eles têm que ser extremamente rastreados, e a questão de a gestante, a partir da 24ª semana, avaliar a movimentação fetal, isso independente do COVID, a gestante de alto risco já são orientadas a essa observação, e lembrar que o atendimento de gestantes com suspeito ou confirmação, o ideal é que seja feito com todos os EPIs, máscara, capote, óculos e luvas, dentro dessas unidades. E a via de parto, ela vai depender da indicação clínica obstetra, e também da indicação clínica de como a paciente se encontra. Se tem um sofrimento respiratório agudo, e tiver indicação de retirada do feto, aí é não pela obstetra, e sim pela situação clínica. Aqui eu trago para vocês, que foi um movimento que a gente fez, porque em 2017 a gente liberou a nota técnica, disponibilizando vagas de pré-natal de alto risco, complementar aquelas vagas que já existem nos municípios. E diante dessa pandemia, algumas mudanças ocorreram, e juntamente com a regulação, a gente fez um levantamento de quais serviços estavam ofertando consultas de pré-natal de alto risco pelo Estado, via serviços estaduais. E nessa lista, na segunda GERES, a gente conseguiu implantar, através de doutora Uelita, ela abriu essa disponibilidade de atender o pré-natal de alto risco na segunda GERES. Portanto, temos disponibilidade de vagas de pré-natal de alto risco em todas as GERES. Lembrar que a gestante de alto risco e as puérperas, elas têm uma predisposição a ter complicações. Por si só, se a pessoa que já tem uma comorbidade, ele é mais vulnerável, assim se procede com a gestante. Também lembrar que essa gestante, às vezes, desenvolve essa comorbidade durante a gestação, por exemplo, uma diabetes gestacional. E aqui a gente só alerta para essas comorbidades, como, por exemplo, a doença falciforme, que a gente tem a disponibilidade desses CARDS pela política. Em relação à gestação, até hoje, o que se diz é que, aparentemente, as gestantes não têm um risco maior de contrair a infecção, de complicações, teria gestantes de alto risco e a puérpera, já dito antes. Não ficou confirmado, ainda não se confirma essa transmissão de feto, de mãe para feto, a transmissão vertical. É importante que um ou outra informação já se tenha, por exemplo, de um recém-nascido com duas horas, ele já era positivo, mas não tem ainda confirmação científica de que exista essa transmissão vertical. As gestantes com a síndrome gripais, devem ter isolamento domiciliar com prescrição de medicações sintomáticas. Isso, eu acho que Juliana abordou muito bem na nossa outra webconferência, que deve estar disponível para quem quiser rever. É importante esse monitoramento desses sintomas de agravamento, como dificuldade para respirar, queda do estado geral, tacardia, dor no peito, ou se tiver alguma complicação obstétrica, uma bolsa rota, um sangramento, aí deve ser encaminhada à maternidade, a referência mais próxima, porque dessa maternidade é que vai ser feita a regulação para os serviços de referência para a COVID e para as gestantes, que são o IMIP e o Domalan. É importante ressaltar que, relativamente recente, o Ministério emitiu a nota onde que as gestantes que apresentassem síndrome gripal começassem a fazer uso do Osaltamivir, que é conhecido como Tamiflu. Inicialmente, a farmácia tinha disponibilizado uma nota de que estava havendo falta do medicamento, mas nós já entramos em contato com a farmácia antes de ontem e ela já disse que já foi abastecida e que já distribuiu essa medicação para as farmácias das regionais de saúde. Em relação ao puerpério, é extremamente importante, o puerpério a gente já vinha notando que as consultas puerperais, elas estavam tendo uma quantidade, o número de consultas puerperais não conseguia bater com o número de recém-nascidos vivos. Ou seja, ou não estava havendo registro ou essas mulheres não estavam sendo vistas no puerpério. Então, agora, mais do que nunca, é a hora da gente resgatar esse puerpério e, em caso de elas estarem com síndrome gripal ou suspeita de COVID, é o mesmo procedimento, isolamento domiciliar, amamentação vai ficar a cargo da mãe se ela quer ou não amamentar, né? De preferência, mantém em ambientes separados, se não for possível, pelo menos a um metro de distância, né? Cuidado com a etiqueta respiratória, quando for amamentar, higienizar a mão, utilizar máscara, todas essas orientações a gente também vai ter. Viu, Neide, já tem programada uma web palestra também, que eu estava olhando. E o mais recente que a gente tem do Ministério em relação a essa parte de gestantes, né? Pré-natal e gestante, é essa nota técnica número 12, né? Do Ministério da Saúde, onde ela esclarece que essas mudanças que a gente tem na gestação, ela já predispõe a infecções, né? Então, não seria diferente desse momento que a gente está vivendo. A evolução não parece ser diferente no antes, no parto e no pós-parto, né? É importante lembrar que essas complicações, incluindo a mortalidade, né? Ela, ela... Mortalidade por infecções respiratórias implica intensa vigilância e medidas de precaução, né? O monitoramento frequente de sinais e sintomas, como febre, troço, tosse, são estratégias disponíveis que você tem que tentar, se for o casal com a telesaúde, ou através de WhatsApp, ou seja, o agente comunitário posto da Unidade Básica de Saúde ter contato com essa mulher frequente, se caso ela tenha algum sinal de COVID, para que ele possa monitorar esse agravamento e ela possa ser assistida. E outra coisa que eu achei muito pertinente nessa nota técnica é se a gente não tem acesso ao teste, que a gente sabe que o teste hoje só é feito para pacientes graves ou profissionais de saúde, a gente pode lançar mão ou de um hemograma, para ver se existe um quadro infeccioso, ou até mesmo um raio-x de tórax, que pudesse dar aquele aspecto característico de vidro fosco que o COVID tem mostrado, né? Quis trazer um pouco também sobre a mortalidade materna, aqui eu vou deixar a definição, que eu acho que a maioria que está assistindo é profissional de saúde, já sabe o que é a morte materna, é aquela que acontece no período gestacional até 42 dias, e que neste momento, até onde a gente sabe, a gente teve no Brasil três óbitos maternos, um deles aqui em Pernambuco, onde a mulher, no puerpério, não tinha comorbidade. E lembrar que na hora que a gente for discutir os casos de óbitos maternos, eles entrariam como mortes por causas indiretas, ou seja, se tivesse de ter um aumento, seria por mortes indiretas. Até hoje, até ontem, eu entrei em contato com a vigilância, e o quantitativo de óbitos maternos que houveram de janeiro a abril, do ano passado, com desse ano, ele se mantém inalterado. Não houve um aumento do número de mortes materna, né? Aqui no Estado, até agora, um caso, e queremos nós que não tenham outros, que foi no puerpério. Lembrar que outro problema extremamente importante que a gente está vivendo é a violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela tende a aumentar, né? Em tempos de emergência, incluindo a endemias, em tempos de crises, né? O risco das mulheres em relacionamento abusivo ser exposto à violência aumenta no isolamento social, porque você fica dentro daquele mesmo ambiente, às vezes ambientes pequenos, né? E quanto mais contato, né? Isso pode levar a um estresse maior, perdas econômicas, desemprego, que a gente está vendo que isso é real, não é verdade? E o isolamento faz com que a mulher tenha menos contato com a família, tenha menos condições de entrar em contato, de pedir ajuda, não é verdade? E aí é que, muitas vezes, os perpetuadores do abuso, né? Eles exercem fortemente o seu poder de controle sobre as mulheres, sobre as suas parceiras, com mais do que nunca propriedades que eles acham que são, né? Reduzindo o acesso aos itens de higiene, dando informação errada, e evitando que ela tenha essa possibilidade de pedir socorro, né? E aqui a gente traz um card que está divulgando quais são as opções em caso de violência contra a mulher, em especial, nesse momento, quais são os canais que a gente dispõe? A gente tem os serviços de saúde que estão listados aí, que atendem, são serviços de referência para atendimento a mulheres vítimas de violência sexual. Temos os telefones úteis e temos os telefones das delegacias, um em cada regional, para que, se precisar, não hesitar em ter disponível esse contato. É importante também ressaltar que eu conversei com Sandra também, da vigilância, sobre a questão de como ficou a notificação em relação à violência sexual e tentativa de suicídio. Ela disse que até agora não houve essa percepção de aumento. Essas notificações realmente aumentaram a partir de janeiro, mas independente da Covid, mas ninguém pode dizer que o isolamento social até agora, em termos de notificação, aumentou a tentativa de suicídio nem a... abuso sexual. isso em relação a números de notificações. Temos ainda as mulheres privadas de liberdade, Pernambuco possui três unidades, com toda a equipe disponível. O decreto estadual de março de 19, ela mantém a suspensão de visitas às unidades prisionais, e se houver essas relações, que seja entre muros, que não extrapole, que seja através de pessoas vindo de fora, e sempre com a orientação do sexo seguro. Também tem a outra nota técnica, que estabelece critérios para a organização do processo de trabalho, onde você tem que reorganizar o fluxo de entrada e circulação de pessoas, para que não provoque aglomeração, nem que essas pessoas estejam levando o vírus lá para dentro. Organização de atendimentos programados, a semelhança do que a gente tinha comentado para o pré-natal, e mais uma vez manter a consulta pré-natal para as mulheres privadas de liberdade. E lembrar que a Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde do Estado, ela colocou como prioritário as mulheres privadas de liberdade como sendo prioridade para a testagem quanto ao Covid, até mesmo para que dentro daquele ambiente você possa reorganizar e separar essas mulheres com suspeita ou com confirmação. Com relação ao câncer de colo, a gente quer ressaltar aqui que retirando as mulheres com câncer de colo, as outras podem esperar. Esse é um resumo, ele é muito específico para o profissional de saúde, onde ele explica se for lesão de alto grau, espera três meses, também se for lesão de alto, desculpa, se for lesão de baixo grau, espera seis meses ou um ano, se for alto grau, espera três meses. Mas o recado mais importante é que a mulher que está com câncer ou já tem um diagnóstico na citologia, no preventivo, no Papa Nicolau, essa não pode esperar. Essa realmente não pode esperar e se for um diagnóstico da citologia do Papa Nicolau, ela tem a possibilidade de confirmar o carcinoma invasor no laboratório da mulher, doutora Messez Pontes Cunha, temos profissionais disponíveis para atender esses casos e se ela já tiver um histopatológico confirmado de carcinoma invasor do colo do útero, ela tem que procurar o Hospital do Câncer de Pernambuco através da triagem que é diária, 70 pacientes por dia e continua funcionando. Com relação ao câncer de mama é semelhante, a gente deve postergar o rastreamento, ou seja, aquela mamografia de rastreio. Se a paciente tem um nódulo que é palpável, tem uma clínica, aí você vai avaliar o risco-benefício de começar a investigação agora, a exposição dela aí para serviços, para diagnóstico, qual seria o risco-benefício disso, principalmente nas mulheres acima de 60 anos. Outro recado super importante em relação ao câncer de mama são aquelas que já estão com essa mamografia de birrades 4 e 5 e que não conseguiram ir adiante no diagnóstico. Existe a possibilidade de realizar biópsia percutânea ou no Hospital do Câncer de Pernambuco ou no Memorial Arco Verde que está aí na tela o telefone. As outras demais situações todas elas você vai avaliar sempre risco-benefício e aquelas que iniciaram o tratamento tem que ir adiante. Carcinoma invasor não se espera, se resolve. Lembrar que as birrades 3 pode esperar e a 0 que é aquela que você não define o diagnóstico ela também tem que ser avaliada se a possibilidade de postergar. Com relação às mulheres em situação de rua alguns municípios já estão tendo a sensibilidade de criar espaços para que possa ser feita que essas moradoras de ruas possam ir para fazer higiene pessoal ter alimentação ter um repouso quando disponível ter cuidado para não haver o compartilhamento deles como acontece muito moradoras de rua compartilhar a bituca do cigarro ou copo ou qualquer outra coisa me dá um pedaço aqui e ali a gente sabe o quanto é difícil mas essas são as orientações lembrar que em alguns casos a mulher com suspeita que precisa de isolamento social ela não vai ter esse isolamento na rua então estimular que os municípios que eles consigam ter esse abrigo para abarcar essas mulheres que estão com suspeitas ou já com diagnóstico do covid outro ponto importante são as mulheres idosas as mulheres idosas a gente vê aqui são dados dos Estados Unidos mas depois eu vou mostrar o que não é diferente da gente oito em cada dez ocorrer em adultos com 65 anos ou mais a mortalidade é maior eles têm um risco maior da doença grave e lembrar que a vacinação foi extremamente oportuna e eu trouxe só uma das ideias estratégias que foram utilizadas por exemplo teve um município nosso que ele foi vacinar os idosos em casa outros usaram o driving through quer dizer cada um teve uma estratégia para que não fosse aglomerada essa vacinação não esquecer de que pessoas que vêm lá de idosos instituição de longa permanência ou se encontram em cuidados domiciliares tem que manter as medicações nos horários previstos tem que haver essa vigilância manter distância cuidado com a prevenção de infecções ver essa equipe de cuidadores se por acaso eles não estão trazendo a doença tentar fazer com que cada cuidador passe mais tempo para que ele não vá lá para fora se contamine e traga a doença para dentro desses lares de idosos e verificar regularmente o mínimo sintoma que eles possam apresentar com relação ao quadro que eu falei que mostra para vocês que a contaminação ocorre muito na faixa jovem mas na hora do óbito quando você vê você vê que quem o óbito vem nas pessoas mais idosas em relação ao sexo tanto da contaminação quanto do óbito esse é do dado do dia 21 de abril mas eu chequei e continua semelhante a mulher ela se contamina mais e morre mais homens agora com relação às mulheres negras as comunidades quilombolas tem que garantir a participação que esses membros eles participem desses processos de orientações de como é que vai controlar a entrada desse covid dentro das suas comunidades é importante que tenha visitas periódicas de profissionais e que tenha buscativa tem que orientar o fechamento dessas comunidades se possível suspender rituais religiosos manifestações culturais de preferência com uma linguagem que eles compreendam e no momento que for identificado um caso que seja logo comunicado para que as doenças possam ser controladas e haver isolamento e quando necessário que haja o internamento possíveis pessoas com doenças como diabetes hipertensão doença falso e form são doenças prevalentes na população negra e elas são consideradas grupos de risco os indígenas é semelhante ver o quanto você pode chegar naquela aldeia ter muito cuidado para não haver aglomerações se você puder orientar contra as mudanças dos rituais a presença de um intérprete deve ser o mais restrita possível é semelhante àquele comentário dos cuidadores para que quanto mais gente de fora entre lá maior possibilidade eu acho que teve um caso aqui que o indígena veio acompanhando a esposa teve em contato no hospital ao voltar ele já voltou com o covid então a estratégia prioritária para as mulheres indígenas é o distanciamento social e o isolamento entre aldeias que não haja essa comunicação entre aldeias é extremamente importante e para finalizar em relação às lésbicas bissexuais e pessoas transexuais elas estão expostas na mesma semelhança na verdade e ter o cuidado principalmente com a LGBT fobia que é um grave problema e de que a gente sabe que não menos do que eles já vivem ainda vem adicionar um isolamento social então esse é um card de Luiz Valério que eu acho que foi muito feliz né com o recado de não sim e aqui eu trago para vocês todas as referências que a gente separou né desde quando começou até agora para que vocês possam ter como consulta técnica já que vai ficar disponível que está o telefone e o nosso e-mail agradeço demais esse tempo de atenção e vamos ver o que vocês têm dúvida o que vocês gostariam de perguntar também está disponível para as respostas Cleonuzia que é da saúde da mulher né que é ginecologista obstetra e Adriana voltada atenção primária muito obrigada quem comanda é Thalita Adriana doutora Letícia então já que eu estou falando vocês estão me ouvindo né sim eu vou já então agradecer a gente vai passar para Adriana não sei o que que houve que a conexão da SES parece que não está muito boa Maíra está escrevendo aqui também mas vocês estão conseguindo ouvir direitinho Adriana tá conseguindo tá tá sim a conexão tá normal então pode continuar mas eu já agradeço a doutora Letícia né por esse momento maravilhoso depois eu retorno com a Adriana vai com a moderação tá certo maravilhoso obrigada bom a gente está só aguardando se alguém tem alguma dúvida para a gente tratar um pouco desse manejo aí da saúde da mulher e da atenção primária na verdade a intenção é o máximo respaldar vocês nesse tipo de atendimento nesse momento de pandemia no intuito de evitar a disseminação do vírus e evitar a interrupção dos atendimentos né aqueles atendimentos mais prioritários e aí a gente tenta através dessas UEM justamente trazer o máximo de informações que a gente pode junto às áreas técnicas a fim de que vocês possam estar fazendo um atendimento com mais segurança né com menos medo com menos receio apenas saber que a gente está vivendo um momento bem difícil né tem pouco realmente mas que com a informação e as formas que a gente as possibilidades de atender nesse momento que de fato pode ser atendido e adiar um pouco aquilo que a gente pode adiar ajuda bastante né então a gente fica à disposição aqui pra vocês possam estar perguntando a gente o que vocês tem aí de inquietações nós estamos recebendo aqui as perguntas eu vou eu vou compartilhar aqui porque a gente tem pessoas além da sala da UEM confia a gente a gente está usando a ferramenta streaming e as perguntas não vão vir todas por esse ambiente aqui gente então achei melhor entrar pra você contribuir tá certo gente então consegui me ouvir direitinho me ver não lhe eu não estou ouvindo não mas estou lhe ouvindo a gente está vendo pronto então assim gente antes de compartilhar aqui as perguntas que eu estou recebendo mas continue enviando envio comentários tá certo até porque a gente está com a equipe maravilhosa de saúde da mulher e atenção primária esclarecer nossas possíveis dúvidas ou partilhar alguma experiência que vocês estão desenvolvendo no serviço de saúde mas para dizer eu sou Thalita me apresentei aqui no chat eu faço parte da equipe do núcleo de telesaúde da secretaria estadual de saúde da equipe de teleeducação e para a gente tem sido um prazer enorme oportunizar essa agenda de web palestras a gente está com essa agenda diária com as áreas técnicas da CEI e uma forma de aproximar da rede os profissionais que estão na rede de atenção à saúde de poder também compartilhar além de permitir esse compartilhamento de experiências que a gente está cortando o som gente eu convido vocês para um café viu ah que legal é porque algumas pessoas estão colocando aqui que está cortando o som no chat mas pode ser também problema de conexão de onde elas estiverem então vamos lá o primeiro comentário que a gente recebeu aqui foi da Ana Carolina Coelho de Almeida ela pergunta aliás como poderia ajudar a telemedicina nas consultas do pré-natal doutora Letícia que gostaria de responder fica aberto aqui né porque a gente também está com a representação da atenção primária Adriana Baltar e a doutora Cleonúzia da Saúde da Mulher então eu vou lendo e a gente vai fazendo um diálogo uma roda de conversas eu vou falar um pouco depois se Cleonúzia quiser complementar e Adriana também veja a consulta por telesaúde teria que ser mediada provavelmente a um profissional de saúde para que ele pudesse juntamente com a gestante repassar as informações eu preciso saber qual é o peso que ela tem ela poderia reportar mas tem que aferir a pressão você tem que aferir a pressão ver a altura de fundo terino quer dizer se só para resolver algumas queixas ainda é possível mas a consulta presencialmente ela é de fundamental importância e é por isso que dentro dos atendimentos que permanecer está a consulta no pré-natal eu acho que poderia servir uma teleconsulta para o profissional de saúde que talvez estivesse em dúvida agora para que a gente assista a gestão isoladamente no contexto todo fica difícil quer complementar alguma coisa Cleo e Adriana eu complemento não em termos de teleconsulta mas assim na sua palestra mesmo a gente vem ressaltar que as pacientes que a gente coloca em isolamento domiciliar que a gente não pode deixar de ter o contato com elas então assim pacientes da consulta hospital a gente vai ter que ver meios de contato se for possível disponibilizar o telefone o whatsapp pegar pela saúde dela todo dia se não for possível que o acesse vá nem que seja da ponta da casa mas que se mantenha o contato de alguma maneira só para complementar com isso e essa é a orientação que a gente da atenção básica tem feito mediante documentação também do Ministério da Organização de Saúde que é justamente manter o pré-natal e no caso da gestante aparecer com suspeito ou com algum achado resgatório ela vai ficar sendo mantida a cada 48 horas contato com essa gestante pelo ACS todos os hospitais e também pela equipe quando for preciso a gente fala do ACS mas também pede que outros profissionais se fizerem necessário possam estar dando assistência a essa usuária essa gestante Perfeito inclusive a gente tem casos de pessoas positivas profissionais de saúde positivos que estão recebendo telefonemas de 24 ou 48 horas para saber como está a evolução dos pacientes eu acho que isso é extremamente importante essa vigilância não seria a teleconsulta mas sim a vigilância dos pacientes E só complementando assim por uma pergunta que vem também com o nosso ambiente com o Tela Saúde no momento a CES está com um modelo de teleagência inclusive iniciando o modelo de teleconsulta mais especificamente para as crianças com microcefalia Doenças raras Doenças raras Exatamente A gente entende que é um momento que a gente está usando bastante essas ferramentas e também com a nova portaria do Conselho de Medicina permitindo esse tipo de consulta mas ao mesmo tempo é um tempo muito pequeno para se organizar com a dimensão de consultas que a gente tem Então assim é só como proposta dentro dos territórios vocês perceberem que tipo de cuidado é possível fazer usando a criatividade mesmo assim preservando essa questão do dissociamento para prevenir a formação mas que tipo de cuidado é se fazer no território Eu tenho acompanhado algumas equipes da família trocando experiência sobre a produção de cuidado nesse período de pandemia e alguns têm utilizado recursos da própria comunidade rádio comunitária em relação a rádio comunitária carro de som o que é possível utilizar dentro do seu território para orientações para prevenção para fomentar em saúde e em relação a produção de cuidado mesmo é importante fazer esse diálogo com a gestão do município doutor Letícia porque depende também de como isso está organizado lá na rede do município a gente sabe que tem diferentes formas de arranjos para fazer produção de cuidado nas nossas vidas e aí a Carolina a Ana Carolina a mesma pessoa que fez essa pergunta ela complementou em relação a avaliação de resultados de exames evitando a ida unidade sim perfeito eu acho que foi ótima observação mesmo porque no próprio exame você já pode detectar ou uma anemia ou uma infecção urinária ou uma glicemia alterada eu acho que nesses casos indique de que a informação já existe não depende de ninguém para você obter a informação eu acho que é fantástico na realidade eu acho que essa pandemia trouxe muita coisa nova para a gente e se você estiver disposto a sair da caixinha daquela rotina que já existia eu acho que você vai se deparar com muitos ganhos se Deus quiser vamos sair muito mais fortes e com novas estratégias de atenção na saúde é verdade eu vou aproveitar para compartilhar com vocês alguns municípios que estão aqui com a gente é claro alguns profissionais representando vários municípios então a gente agradece a presença de vocês Santa Filomena Recife Jaboatão Trindade Arco Verde Caruaru Lagoa dos Gatos Garanhuns Oricuri então assim são vários municípios a gente fica muito feliz de poder oportunizar esse momento de diálogo com vocês é o que a doutora Letícia acabou de falar e o que a Ana Carolina também enviou aqui no chat esse recurso telesaúde vai nos ajudar muito só em relação ao monitoramento de sinais de paz ela colocou aqui para orientação e estímulo hábitos saudáveis e cuidados da saúde da mulher então o que a gente pode também dizer a vocês em relação a isso a gente tem um portal o portal do telesaúde o telesaúde IPE eu vou pedir só a Renata do apoio técnico depois para ela colocar o link aqui para vocês nesse portal a gente publica as notas técnicas as orientações que são produzidas junto a atenção primária e os outros setores da SES então lá estão algumas produções de doutora Letícia da área de saúde mulher os cards orientando diversos fluxos da rede que tiveram o que foi que precisou estar no momento de pandemia a gente publicou também com a Adriana e o pessoal a equipe da atenção primária os cards específicos para o agente comentário de saúde e também tem um material que a doutora Carolina da SES também ela produziu com a gente perguntas e respostas frequentes então todo esse material está no nosso portal quando vocês clicam nesse link que a Renata acabou de publicar aqui no chat tem uma página específica coronavírus a gente está atualizando completamente essa página e também o canal nosso canal no YouTube tem diversos vídeos que estão sendo produzidos tanto com a equipe da atenção terciária da assistência hospitalar vídeos até sobre intubação vídeos da assistência mais complexas e também orientações para a atenção primária e esses vídeos estão no nosso canal no YouTube nesse endereço que está aqui publicado na tela telesaúde sede barra pf e no endereço aqui é o endereço da nossa agenda certo onde a gente pode colocar onde vocês podem conferir a agenda das web palestras que estão ocorrendo eu estou aguardando mais perguntas aqui tá certo eu quando você olha aí eu acho que é uma coisa de extrema importância essa comunicação é demandada né é que os profissionais de saúde possam colocar suas inseguranças suas dúvidas porque o que na realidade a gente tem é se antecipar o problema né então muitas vezes é uma nota técnica que a gente emite em função da demanda deles da dificuldade e isso como eu faço como eu devo então a gente vai sentindo qual é a necessidade e essa demanda é que faz com que a gente possa produzir alguma nota técnica ou um ofício circular então é extremamente importante essa comunicação né é verdade doutora Letícia a gente sabe que o nosso estado ele é ele tem uma extensão territorial grande então se fosse enviar por papel já teria mudado a orientação inclusive então vocês podem ficar à vontade para utilizar acessar o nosso ambiente o nosso portal porque a gente tem publicado essas orientações realizadas em em como um acordo né com a área técnica só para complementar aqui ó Sandra de Sirinha também então Sirinha presente aqui e eu vou continuar os comentários tá certo doutora Letícia e perguntas Graziella Nogueira se a gestante está com sintomas mas se encontra de síndrome gripal né mas se encontra com quadro geral estável é interessante evitar a ida da unidade para consulta pré-natal de rotina adiando a consulta mas monitorando com visitas telefone avaliando se é uma gestante orientada e orientando e a unidade de saúde caso o quadro clínico se agrave ela já ela já eu acho que fez uma afirmativa não foi nem uma eu acho que ela já fez uma afirmação totalmente perdi quem está orientada é isso mesmo isolamento 14 dias ficar monitorando eu acho que você está muito bem orientada feliz por isso é então que bom em relação tem aqui outros comentários a Silvana acho que a Silvana da equipe da edição primária ela colocou parabéns Letícia como sempre muito boa Isabela agradecendo a oportunidade de participar Ana Carolina ela colocou que as web palestras têm sido de grande valor agradecendo a doutora Letícia a equipe que está fomentando e ela ainda colocou assim que eu estou enchendo a bola dela é porque é a Ana Carolina que está produzindo com a gente muito material né material que a gente está publicando no nosso portal então a nossa gratidão a Ana Carolina doutora Ana Carolina né que faz parte da equitécnica das seis Samara agradecendo também e ela colocou estamos cuidando das nossas mulheres que linda Samara é é veja e outra outra coisa que a gente tem começado a fazer é se preparando para o retorno né eu acho que o planejamento é isso é você antever uma situação e você já se programar para o retorno por exemplo hoje a gente está na vigilância de quem tem câncer de colo ou uma possibilidade de mama para saber se essa pessoa está dentro do serviço mas o planejamento é de que ao retornar isso a gente já tem resolvido e que a gente vai atar de quem tem o pré-câncer não é verdade então é todo um planejamento que a gente tem que aproveitar essa oportunidade do trabalho em casa ou até mesmo presencial de planejar como vai ser a volta porque nós tínhamos um planejamento ele teve que ser mudado e como é que a gente se planeja para o retorno o que é que a gente vai priorizar então a gente vai priorizar tudo aquilo que ficou de stand by e agora precisa ser resolvido não é verdade então eu acho que esse é o momento da gente se planejar para um retorno com eficiência com eficácia eu acho que isso é fundamental porque nós vamos ter praticamente só seis meses ou cinco meses para resolver tudo o que estava planejado em doze meses e chegando mais comentários de gratidão Sandra Luzia excelente ampliação da oportunidade de troca de conhecimento e aposentamento técnico aproxima muito a comunicação parabéns ótimo desenvolvimento do tema e do recurso das web palestras Sandra Luna também agradecendo Sibeli o Francisco o Francisco tem participado de todas as webs eu estou percebendo o SF Beija Flor muito obrigada aí os profissionais da USF Beija Flor que está acompanhando a gente ele colocou uma pergunta com relação às consultas de pré-natal e pré-natal odontológico como está o fluxo alguma coisa foi suspensa ou reduzida não ao contrário ela deve ser mantida com exceção daquelas mulheres que estão com suspeita que vão ficar em isolamento de 14 dias mas o pré-natal e as consultas odontológicas se mantém e na medida do possível se for uma emergência e tem que ter todo um aparato a gente teve eu acho que se não foi lançada deve estar sendo lançada a nota técnica da saúde do carro querem complementar alguma coisa menina não isso mesmo deve estar para ser lançado Paulo já até dividiu com a gente da saúde da mulher para tudo que ele fez e está perfeito a questão é essa mesmo de a clínica não pode ele ressalta ali o risco que tem de alicerce sentada essas gestantes que elas têm toda uma tecnologia que favorece que não podem ser deixadas para ser postergadas que a clínica permanece ele vai trazer nessa nota técnica documentações bem específicas eu só queria complementar eu acho que vocês também têm ouvido essas notícias de que assim o número de infartos súbita porque as pessoas estão tão dentro de casa que estão com medo de se expor mas a gente tem que saber dosar o momento certo também de ir para por ajuda nos casos de urgência e emergência verdade o momento é de se manter em casa mas quando extrapola o que se pode suportar aí a gente tem que procurar que a gente tem visto muitos casos ou só de não só de infarto como oncológicos os oncologistas reclamando muito né de que os pacientes não estão dando continuidade não estão tendo oportunidade diante de um sinoma invasor de dar procedimento e isso não pode acontecer né então vamos continuar aqui com os comentários a Eveline fez uma pergunta doutora Letícia ela pergunta o Ministério recomenda visita até o sétimo dia pós-parto porém se a mãe e o bebê estiverem em situação estável se pode prorrogar essa visita ou se faz ela por outro recurso né ela colocou telesaúde não sei se seria algum outro recurso que o município disponibiliza você diz da consulta puerperal eu acho que ela perguntou isso não foi? eu acredito que ela está a Eveline se quiser escrever novamente mas eu compreendi que a pergunta dela é se a gente mantém a visita domiciliar até o sétimo dia no pós-parto que é aquilo que é recomendado né fazer na edição primária mas se o bebê e a mãe estiverem bem se seria melhor prorrogar essa visita ou se mantém essa visita veja eu vou dar uma opinião mas eu acho que a Adriana pode complementar assim os 15 dias de pós-parto são os principais e a gente reforça aqui que o puerperio é um momento delicado antes mesmo da covid a gente estava vendo aumento de mortalidade materna no puerperio né muitas vezes em casa porque aquela puerpera não tinha atenção devida todo mundo só tinha olhos para o bebê e realmente encanta qualquer um bebê né mas a gente esquece muitas vezes de você observar sinais de infecção ou de sangramento ou de odor dos lóculos né uma coisa mais acentuada então eu acho que essa essa vigilância do puerperio é importantíssimo mas eu acho que a Adriana pode complementar bom enquanto a atenção primária a orientação que a gente faz é da manutenção ou da visita e aí em relação à visita sempre é tendo o cuidado né de ver a situação dessa puerpera e desse RN enquanto domicílio se ela mora com algum idoso se ela mora então assim a gente precisa ser muito cada caso estudar muito individualmente cada puerpera que ela separar mas que a visita ela pode ser mantida sim deve ser mantida ou essa essa puerpera com seu RN ir para a primeira consulta do merferio ou da puericultura né que isso foi até uma indagação que foi feita na outra web de Letícia e a gente explicou direitinho que de fato esse RN e essa puerpera precisam ser avaliados né não pós-fato então assim a visita ela se mantém a organização de como isso vai se dar dentro da agenda do enfermeiro e do médio aí é o processo de trabalho que vai ser estabelecido individualmente por cada equipe mas que é muito importante a visita tomando todos os cuidados uso de máscara tendo cuidado na lavagem das mãos o distanciamento na medida do possível mas que a avaliação é feita e uma das coisas que a gente até orientava era se você está com a agenda da semana você tentar colocar horários prioritários tipo a unidade vai abrir de oito horas coloca de oito até as nove esse atendimento ou no final ou no início da tarde faz um horário exclusivo só para atender esse tipo de público e que não choque a possibilidade de ter usuários se a unidade durante a manhã é mais procurada por pessoas que estão acorregidas de algum problema de saúde tenta fazer esse atendimento ou essa visita à tarde então isso vai depender muito da logística da unidade para a equipe de saúde mas a orientação é sim manter manter tanto a questão desse atendimento tanto ao recém-nascido quanto ao hétero Certo Obrigada Adriana Algumas pessoas também comentaram aqui no chat eu acho que inclusive a doutora Juliana Schettini está aqui com a gente Maravilhosa Refassando essas orientações que a Adriana compartilhou agora com a gente mas também lembrando dos cuidados que precisa ter de prevenção do uso da máscara mediante esse contato essa visita e alguma profissional de saúde colocou aqui também o ideal é fazer ela um pouquinho mais rápida são dicas que o pessoal está colocando aqui não sei a opinião de vocês É, eu acho que a gente também pode aprender um pouco com quem está lá na ponta se tiver alguma observação para fazer sugestões estratégias eu acho que o grande ganho é você poder trocar ideias elas empreendendo mais com elas do que elas com a gente É verdade Então vou compartilhar com vocês mais comentários belíssimos A Lúcia Trajano parabéns a SES mais uma web palestra nota 10 parabéns Letícia aguardando ansiosa pela web da doutora Vilneide que vai ser próxima semana sobre a leitamento materno E aí vocês podem conferir direitinho na nossa agenda nesse link que está projetado tem as datas de cada web qual é o tema de cada web tá certo? E o que vocês puderem participar e o que é de maior curiosidade nesse momento para vocês fiquem à vontade Lembrando que a gente está gravando essas webs e elas estão sendo publicadas no nosso canal no YouTube e as apresentações também estão sendo disponibilizadas no nosso portal Continuando aqui a Sandra Cavalcante parabéns muito proveitoso Sibeli ela é da Gérez de Pedralina muita informação importante para nós do Mãe Coruja só para dizer que a gente está com várias pessoas aqui representantes de Gérez da terceira Gérez da nona Gérez e aqui a Ana Carolina colocou novamente a nossa um médico médica as consultas eletivas estão suspensas na odontologia ela colocou aqui segundo o Ministério vocês querem comentar? Eu vou deixar para que a gente aguarde a nota para o biodonto que ele está em aula Ok doutora Mas a gente reitera quando o Paulo estava aqui participando consultas eletivas e a gente tem falado aqui que o Ministério também fala que o pré-natal com todo o seu acompanhamento exame de rotina fazem parte do que é prioridade daí vem a consulta pré-natal odontológica está incluída nisso mas eu acho que a nota técnica ela vai ter mais propriedade mas eu acho que ela vai detalhar mas o nosso entender é esse que na gestante nada mudou o que deve com as suas necessidades não é a consultor odontológica de rotina de não gestante entendeu? Da gestante da gestante a gente se repere à gestante doutora Letícia o Francisco que eu acabei de mencionar gente ele é de Mato Grosso da USF ele é de Mato Grosso ele falou minha realidade é diferente aqui em Mato Grosso e aí ele está agradecendo a gente por esse compartilhamento por esse espaço muito legal Francisco ter você aqui com a gente Lilia ela escreveu que os residentes de enfermagem obstétrica da CES estão no Jesus Razareno Caruaru Dom Moura Arco Verde Rui Barros Correia e Inácio de Sá Salgueiro estão assistindo maravilha gente muito legal né Flávia Marques colocou parabéns para a nossa equipe com profissionais maravilhosos saúde da mulher CES tema de suma importância e abordar de maneira excelente e aí a gente a Silvana mencionou a questão da visita para o herperal que continua conforme doutora Letícia já falou a Ângela do projeto de resposta rápida a sífilis ela está aqui com a gente é um prazer Juliana reforçou aqui para Juliana Araújo lembrar do uso da máscara caseira na consulta puerperal e Juliana ela também acrescentou é ideal a consulta do recém-nativo ser no mesmo turno da puerpera pois ela sai menos de casa vocês querem comentar? eu acho que tudo que diminuir o número de saídas evitar aglomerações esse é o ideal é sair o estritamente necessário na verdade a exposição eu não sei o que a gente vê muito se expõe elevador se expõe supermercado quer dizer tem que ter cuidado com esses locais para onde a gente está indo na verdade onde é que a gente quer chegar é verdade então gente acho que aqui as pessoas não estão mandando mais perguntas não sei se vocês já querem fazer a fala final porque acredito que a gente nesse momento conseguiu esclarecer dúvidas que emergiram veja eu tenho eu tenho algo que é extremamente importante que assim quando diz assim agradecer a Letícia na realidade eu só sou a ponta do iceberg não tem todo mundo diz essa história de ponta do iceberg né mas assim eu sou a ponta mas tem toda uma equipe né que me ajuda eu não consigo fazer absolutamente nada sozinha mas constrói e eu desconstruo né para que a gente junta chegue a um denominador comum então eu quero agradecer imensamente a minha equipe a toda a DPE porque vocês podem ver que aí a gente tentou perpassar todas as nossas políticas né e juntas uma da força a outra uma ver essas interfaces que a gente tem né a gente produziu vídeos no mês da mulher e tá tá na telesaúde que cada um deu seu olhar de mulher né a atenção primária que é impossível a gente falar de saúde da mulher sem atenção primária e atenção especializada como a oncologia né pra essa apresentação a gente mobilizou várias áreas né vigilância atenção à saúde de todos os níveis atenção primária especializada então eu só tenho a agradecer esse trabalho coletivo que a pandemia também veio reforçar né eu muito obrigada e a próxima demanda que surgir de vocês a gente vai estar aqui novamente em web palestras ou em nota técnicas ou ofícios circulares desde que a gente possa juntas construir soluções pra ir resolvendo essa pandemia muito obrigada viu a você da saúde ó muitíssimo obrigada eu sou fã número um não aceito outro fã número um eu sou a número um de fã de vocês Adriana Adriana doutora Cleonuzi bom a gente também da atenção primária tem muito a agradecer né essa parceria trabalhar junto com as áreas técnicas tem sido muito muito importante pra gente a gente tem aprendido muito também agradecer ao telesaúde e colocar assim a gente tem tentado se agregar as áreas técnicas as políticas para estar ao máximo tentando fortalecer e minimizar né os receios nos atendimentos nesse momento de pandemia a gente está com uma web também programada para o ACS que ela vai ser divulgada em breve mas estou adiantando que será dia 5 de maio a gente sabe que essas webs elas têm trazido muita informação e muita troca de experiência importante e o ACS ele também é um profissional chave dentro da unidade nesse momento de pandemia o receio de fazer a visita domiciliar a demanda dele de estar na rua ou na própria unidade participando dos fluxos a gente precisa também fortalecer isso e deixar ele com um sentimento mais tranquilo em relação a esse medo do atendimento da visita e como fazer isso de forma profissional sem tanta exposição e não deixar de fazer então a gente está com essa web aí programada a gente em breve vai estar divulgando no intuito de mais fortalecer mesmo esse momento a gente passar por isso de uma forma mais tranquila agradecer a todo mundo que está aqui participando da web e se colocar à disposição e colocar à disposição junto com a equipe para que a gente possa estar também tirando todas as dúvidas que a gente puder e o que a gente souber e o que a gente não souber a gente correr atrás para poder apoiar eu agradeço também o convite tem sido um aprendizado muito grande participar e assistir todas essas palestras eu acho que a pandemia trouxe oportunidade de aprender que o trabalho muito setorial de todo mundo ser muito humilde de todas as áreas seja da atenção primária com aqui políticas estratégicas quem está trabalhando com a conta é a humildade de todo mundo procurar ajuda e se ajudar isso tem acontecido acho que em todos os setores não é só o setor da saúde não e a humanidade crescida nesse sentido eu venho aqui puxar a sardinha que a equipe da saúde da mulher é forte e coesa mas por conta de uma liderança maravilhosa que a gente tem que ser casa puxando a todos mas assim agradeço boa tarde boa tarde boa semana a todos Galita só mais uma coisa duas pessoas que eu acho que a gente tem que agradecer Maíra Ramos que é a diretora de políticas estratégicas porque ela é que é a regente das políticas e a minha ídola eu não sei se existe esse feminino de ídola mas eu acho que talvez seja ídolo que é a Cristina Mota que é a nossa oi? a gente inventa neologista então que é a Cristina Mota que é a nossa secretária executiva de atenção à saúde eu acho que eu não conheço outra mulher de mais fibra de mais coragem entendeu? e de inteligência sabedoria de gestão como Cristina Mota é minha ídola ela realmente é ela é digna de todos os méritos nessa pandemia eu não sei como ela ainda não não se rendeu a tantas dificuldades e ela está ali meus agradecimentos de poder trabalhar com ela e ao secretário é claro né? doutor André Lu então muito obrigada doutora Letícia Adriana doutora Cleonuzia agradecemos a área técnica né? tanto representada pela Mayra e aqui na Saúde da Mulher representada por doutora Letícia e doutora Cleonuzia tem sido muito prazeroso para a equipe do Telesaúde trabalhar junto com vocês a gente se fortalece né? porque a Telesaúde a nossa diretora sempre fala a nossa equipe é um meio mas a gente só funciona junto com a área técnica é o que dá o ar né? que a gente respira então muito obrigada por esse trabalho colaborativo a gente vai continuar fazendo essas agendas inclusive compartilho com vocês que muitas dessas temáticas que doutora Letícia trouxe hoje a gente recebeu dos profissionais que estão na atenção primária principalmente esse tipo de dúvida e a gente dialogou com doutora Letícia e ela preparou esse momento então vem é muito essa troca a área técnica vem com a proposta a gente também leva sugestões porque recebe de vocês que estão na assistência então é isso acho que a gente se fortalece a gente fortalece a nossa rede de atenção à saúde por meio desses diálogos e por meio da tecnologia o núcleo de telesaúde utiliza a tecnologia de informação e comunicação para fazer educação permanente em saúde então a gente se coloca à disposição de vocês agradecemos a participação eu não consigo agora dar o total mas a gente atingiu cerca de 300 pessoas porque a gente usou duas ferramentas então depois a gente consegue obter o número atualizado muitas pessoas participaram muitos parabéns chegaram aqui viu doutora Letícia já nessa finalização então gratidão se cuidem e vamos continuar caminhando né nessa luta um abraço até a próxima web palestra até logo Boa noite